Como armazenar polvo comprado cru e congelado? Precisa ficar refrigerado na geladeira? Será que pode ser congelado para durar mais tempo? Neste vídeo, daremos algumas dicas de como guardar polvo fresco ou congelado, para evitar que estrague muito rápido. Melhores formas de armazenar polvo O polvo comprado fresco cru deve ser mantido refrigerado o tempo todo. Na geladeira ele pode durar até 48 horas, não é muito tempo, pois é um alimento que estraga muito rápido. Se o polvo foi cozido, ele deve ser colocado em recipiente hermético na geladeira e vai durar até 3 dias sem ficar ruim. Nunca deixe o polvo cozido mais do que 2 horas na temperatura ambiente, pois as bactérias se propagam rapidamente, podendo causar problemas de saúde para quem comer a carne. Pode congelar polvo? Caso não vá comer o polvo em 48 horas, o ideal é mesmo congelá-lo. Coloque o polvo fresco cru bem embalado dentro de recipiente hermético para evitar queimaduras causadas pelo ar frio. No freezer a carne de polvo cru pode durar até 3 meses sem perder suas propriedades. Se o polvo foi cozido ele também pode ser conservado no freezer e irá durar o mesmo tempo do polvo cru. Se tiver comprado ele já congelado, mantenha-o no freezer até o momento do preparo. Polvo congelado pode durar até 9 meses no freezer sem ficar ruim. Desde que não ocorra mudanças na temperaturas. Como saber que o polvo estragou? Sempre verifique a aparência e o cheiro, notando algo estranho, que não era o original nem prove, descarte. Também podem ocorrer manchas de queimadura de frio do freezer, não quer dizer que a carne estará estragada, mas essas partes queimadas ficam com textura e sabor desagradável.